Olá Trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é 5 melhores indicadores para fazer operações day trade no mercado Forex. A aula de hoje eu vou apresentar os 5 principais indicadores que eu tenho usado atualmente. E o importante dessa aula é que eu vou explicar ferramenta a ferramenta, indicador a indicador, e que cada informação ela te traz para você saber exatamente como usar. Muita gente acaba usando alguns indicadores sem saber por que está usando e fica atrapalhando visualmente. Então, aquela ideia, quanto mais limpo é melhor. Mas o importante é você ter a confluência, a união de técnicas para te dar a confiança na entrada da operação. Por isso que eu uso tanto indicador. Então, o importante é você entender o que cada informação te traz, saber filtrar essa informação, analisar corretamente para tentar ser mais assertiva nas operações. Ok? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E dar aquele baita joinha no vídeo, dar aquela curtida para o Japa aqui para ajudar o canal. Certo? Vamos então para a aula de hoje, 5 melhores indicadores para operações day trade no mercado Forex. Antes de começar a aula, eu queria indicar aqui nos cards. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, um outro vídeo que eu fiz com os 5 principais indicadores para fazer operações day trade na B3, operando mini índice e mini dólar. Vale a pena assistir. Vamos então para a aula de hoje. Médias móveis é a principal ferramenta do trader. Ela te traz as principais informações que você precisa saber. Por exemplo, ela te dá a tendência do preço, se o preço está em uma tendência touro de alta, tendência urso de baixa ou se o preço está lateralizado. Ela te dá a entrada da operação por compra ou por venda. Te dá vários gatilhos de entrada. Pode ser por pullback, nós vamos ver agora no gráfico. Pullback, pode ser entradas por cruzamento, por rompimento, por afastamento. É, te dá várias opções de gatilhos de entrada de compra e venda. Ela te dá também pontos de stop gain e stop loss. E uma das principais ferramentas que ela me traz é a antecipação. Ela pode prever se o preço vai começar a cair. Por exemplo, se eu estou comprado em uma alta, ele me avisa que eu devo fechar a operação, que o preço deve reverter. Ou, se eu estou comprado em uma tendência de alta, ele fala, pode deixar a operação aberta e esticar essa operação, que o preço vai subir mais. Então, ele me ajuda bastante a finalizar a operação ou até antecipar, esticar essa operação. Então, perfeita ferramenta me traz cinco informações que eu preciso operar. Tendência do preço, entradas, saídas e se o preço vai mudar ou se eu posso esticar essa operação. Ok? Vamos dar uma olhada agora no gráfico, as médias móveis. Estou operando a dupla de moeda EuroCD no gráfico de M5. Então, a primeira coisa, eu vou mostrar as médias móveis. Eu tenho vários tipos de médias móveis. Eu tenho a média móvel exponencial, tenho a ponderada e tenho a simples. O que é mais usado no dia a dia é a média móvel exponencial. Então, aqui nesse botão FX indicadores, eu clico e vou colocar aqui no buscar, vou colocar aqui a média. Ele já me mostra aqui, eu tenho aqui a primeira, a MA, que está em inglês, que é Exponential Moving Average, que é a média móvel exponencial. Tem aqui a RU, que o pessoal tem usado bastante agora. Tem a ponderada. Tem aqui a SMA, que é a média móvel simples e tem a suavizada. Geralmente, a gente usa ou a simples ou usa a exponencial. Nesse caso, eu vou usar a exponencial porque eu acho melhor. Por que a exponencial é melhor? Porque ela dá peso maior para as últimas velas quando vai fazer o cálculo da média. Então, ele faz um ajuste deixando essa média mais próxima da realidade atual. Por isso que eu prefiro usar a exponencial. Vamos usar aqui a média exponencial. Vou selecionar ela aqui. E aqui ele me mostra, ele pergunta o número de períodos. Vamos trabalhar com a média 9 períodos. Quer dizer o quê? Ele pega as últimas 9 velas, faz um cálculo da média dessas 9 velas e traça uma linha. Shift é deslocamento. Eu posso deslocar essa média. Por exemplo, se eu colocar aqui 5, ele vai deslocar 5 velas, 5 candles para frente. Se eu colocasse aqui menos 2, ele deslocaria essa média 2 candles para trás. Então, conforme eu coloco aqui o número de velas, ele pode deslocar essa média. Muita gente trabalha com deslocamento de médias para trabalhar cruzamento. Certo? E aqui, eu vou deixar no meu caso, eu vou deixar 0. Eu quero que ela fique em cima, sem deslocamento. E aqui, baseada em, eu vou deixar em close, em fechamento. Eu posso escolher aqui, abertura, fechamento, máxima e mínima. De novo, eu prefiro usar close no fechamento. Então, eu sempre uso a média exponencial no fechamento. Ok? E aqui, eu posso escolher uma cor, eu vou deixar nessa cor azul mesmo. E aqui, espessura, grossura, eu vou deixar no nível 2, que fica mais bonito. Ok? Nesse caso, eu vou clicar aqui em aplicar. Pronto. Eu coloquei a minha média móvel. Esta linha azul aqui no meu gráfico, ela me mostra várias informações. Por exemplo, quando o preço está para baixo dessa média azul, estou em uma tendência de baixo. Quando o preço está para cima dessa média 9, estou em uma tendência de alta. Ok? E se o preço fica no meio da média, ela fica zigue-zagueando no meio da média, o preço está lateralizado. Ok? Então, só com uma linha no meu gráfico, uma média, eu consigo ver a tendência do preço. Certo? Se é de alta, se é de baixa ou se é mercado lateralizado. Então, essa média móvel, além da tendência, também me dá os gatilhos de entrada. Eu tenho vários gatilhos de entrada. Por exemplo, uma estratégia que eu gosto muito de operar é o pullback. Pullback na média. Pode ser na média 9 ou na média 21. Por exemplo, aqui na média 9, você vê que ele te deu várias entradas. Olha aqui. Ele começou uma tendência de alta. Digamos que eu tracei aqui. Deixa eu pegar aquilo. Partilho lá de baixo. Opa! Eu tracei aqui a minha LTA. Tracei minha LTAzinha traçada aqui. Bonitona. Então, aqui eu posso, junto com a LTA mais a média 9 ou a 21, eu posso fazer operações por pullback. E pegar, por exemplo, nessas subidas aqui de 35 pips. Pegar essa outra subida aqui e pegar mais uma subida aqui. E mais uma aqui. Então, só nesse movimento aqui, ela me deu uma, duas, três, quatro entradas aqui por pullback. Então, esse gatilho de pullback é quando ele bate na média e faz o repique. Por que isso acontece? As médias 9, 21, 66, 200 são chamadas médias de pullback, que eu uso bastante. Quer dizer o quê? Toda vez que o preço tentar passar por essa linha, ela tem dificuldade. E se eu sei dessa informação, eu vou fazer operações por pullback. Então, geralmente eu opero tendências longas. Quando o preço começa o movimento, nesse caso, o movimento de alta, você viu que eu só fiz operações de compra. Eu fui comprando nessas regiões. Se por acaso o preço faz uma tendência de baixa, como está aqui, eu posso fazer operações de pullback de venda aqui agora. Quer ver? Aqui eu vou mudar, em vez da 9, eu vou mudar para 21 períodos, que para mim eu acho a média perfeita de pullback. Então, aqui a tendência de baixa agora, eu vou fazer operações de venda. Vendi na média, peguei aqui 35 pips em 1 hora. Vendi na média, peguei aqui mais 28, 30 pips aqui em 40 minutos. Vendi na média, peguei mais aqui 23 pips em 25 minutos. E vendi na média aqui, peguei mais uma operação aqui de 40 pips em 35 minutos. Então, aqui, nesta queda que começou às 3 da manhã, até as 10 da manhã, olha quantas entradas eu fiz. 1, 2, 3, 4 entradas por pullback. E somente operações de venda porque estou numa tendência de baixa. Então, só usando uma média eu sei a tendência e me dá o gatilho de entrada, de compra ou venda. E uma clássica estratégia que eu uso é a estratégia de pullback. Outros gatilhos famosos, tem o famoso afastamento da média. Até ontem subi um vídeo sobre isso. Olha aqui, o preço se afasta da média, volta para a média. Se afasta, volta. Se eu sei que o preço faz esse movimento, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu posso fazer o seguinte, de novo. O preço sempre se afasta da média, volta para a média. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Se eu sei que o preço faz esse movimento, quando ele se afastar para cima, eu vou vender e vou sair aonde? Saia na média. Quando o preço se afasta para baixo, eu compro e saio na média. Se afastar para cima, eu vendo e saio na média. Quem quiser aprender essa estratégia, tem aqui, vou deixar aqui nos cards, uma hora que eu subi ontem, no mercado Forex. Ok, operando, retorno à média móvel, operações scalp, operações rápidas. Outro gatilho clássico aqui, de operações aqui, com as médias, é trabalhar com cruzamento de médias. Por exemplo, eu estou com a média 21 e vou colocar uma segunda média móvel, FX. Coloca aqui, MA, média móvel, e vou colocar aqui uma média de 9 períodos. E vou deixar isso aqui em uma cor diferente, vou deixar em uma cor verde. Ok, pronto. Agora eu tenho duas médias móveis. A linha verde é a média 9, curta, e a azul é a 21, longa. Olha aqui, quando as médias se cruzarem, cruzou as médias, a média curta cruzou para baixo da longa, quer dizer, a 9 cruzou para baixo da 21, eu vou vender e pegar essa queda aqui. Peguei uma queda de 40 pontos aqui. Então, eu posso usar o clássico gatilho de entrada de cruzamento de médias. Aqui não cruzou mais, vamos dar uma olhada aqui no passado. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqueles horários bons de operar aqui. Nesse caso aqui, mais um cruzamento de compra. Peguei aqui essa subida aqui também. Deixa eu pegar aqui. Aqui o movimento está melhor. Então, aqui, por exemplo, média azul, cruzou para baixo, vendo, pego essa queda. Cruzou para baixo, vendo, peguei essa queda. Cruzou para cima, comprei, peguei essa subida aqui. Cruzou para cima, comprei, peguei essa subida. Então, se a média curta cruzar para cima, eu compro. Se cruza para baixo, eu vendo. Essa regra é clássica. Tem várias regras importantes para operar essa estratégia de cruzamento. Então, aqui eu vou deixar nos cards também uma videoaula completa de operações de cruzamento de média operando no mercado fórex. Para mim, acho que é o melhor setup para operar cruzamento. Então, como a gente viu, ele me traz várias informações que o preço é de gatilho de entrada. Ele também me dá referência de reversão. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui com uma média mais curta. Em vez dessa aqui, eu vou mudar 21 para 5, onde eu tenho agora duas médias curtas. Então, aqui, digamos que eu estou comprado aqui pegando essa subida aqui. Eu estou comprado aqui pegando essa subida. Quando a média cruzar de novo, é hora de cair fora da operação, que está indicando que o preço vai virar. Então, ele está me avisando com antecedência que o preço vai reverter, que eu devo cair fora da operação. Ok? Então, a média móvel para o trade é a principal ferramenta. Ela me traz todas as informações que eu preciso saber. Entradas e saídas da operação, tendência, e se o preço vai virar, se eu posso continuar na operação e esticar. Mas tem outras ferramentas mais importantes que vão me ajudar mais ainda a tomar essas decisões após a entrada de onde sair da operação. Ok? Vamos ver então os outros indicadores que eu gosto de trabalhar no mercado fórex. O volume financeiro é um indicador importante para o trader, porque ele mostra em cada vela, em cada candle, quantos milhões, bilhões de reais estão sendo negociados naquele minuto. Ok? Então, ele mostra a força do mercado. Se tem grana rolando, se não tem. E o trader, ele quer entrar na operação quando tem grana, quando tem força no mercado. Porque daí o preço vai rápido ao seu objetivo. Se naquele momento tem pouca liquidez, pouca gente operando, pouco volume financeiro, o preço demora para subir. E aquela ideia do trader, quanto mais demora para chegar no meu alvo, mais ansioso eu fico e mais besteira eu posso fazer. Então, essa informação de volume, de saber se naquele momento que eu estou operando, o volume está bom, tem bastante gente operando, me ajuda bastante a tomar minhas decisões de comprar e vender. Vamos dar uma olhada agora no volume financeiro. Vamos colocar aqui então o volume financeiro. Então, aqui nesse botão FX, eu vou digitar aqui volume. Já está aqui volume financeiro. Eu vou selecionar aqui, eu vou deixar aqui padrão ele mesmo. e vou clicar aqui em aplicar. Como que funciona o volume financeiro? Então, assim, se estiver na cor verde, quer dizer que nesse momento a intenção é de compradores. Se estiver na cor vermelha, quer dizer que nesse momento a intenção é de vendedores. Cada candle, cada vela, tem sua barra de volume financeiro. Então, assim, e se a barra estiver grande, quer dizer que tem muita grana rolando, que me confirma a entrada da operação. Se a barra estiver, se o volume estiver baixo nesse momento, olha aqui, nessa hora está bem baixo, baixa liquidez aqui, eu não devo operar nesse momento. E também para quem opera no mercado Forex, quando tem volume alto, muita liquidez, a taxa de spread fica mais baixa. Quando o volume está baixo, pouca gente operando, essa taxa de spread acaba encarecendo. Então, você usa o volume também para ver se naquele momento o volume está alto, a taxa de spread fica mais baixa, é melhor de operar. Ok? Mas o volume, ele não te dá a entrada da operação, ele só te ajuda a confirmar essa entrada. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Teve um cruzamento de médias, e aqui ele fez um candle verde. Então, a minha entrada na operação seria a entrada por aqui, onde eu pegar essa ferramenta aqui, a minha entrada seria quando eu romper, bem no cruzamento, fez esse candle de força e entraria no rompimento. Meu stop gain está aqui, meu stop loss, meu stop gain está aqui. Stop loss e stop gain. Ok? Então, aqui, nesse momento do cruzamento das médias, quando ele fez um candle de força aqui, olha o volume como estava. Estava bombando, e na cor verde. Então, me confirma a entrada para pegar essa operação e pegar esse movimento aqui, pegar 48 pips aqui nesse movimento aqui. Ok? Então, o volume de novo, ele não me dá entrada, ele me ajuda a confirmar essas entradas de compra e venda. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu fechar essa operação aqui. Olha outro exemplo aqui. Então, aqui, nesse momento, teve um cruzamento de venda, ele fez um candle com o corpo, até que legal. Aqui, o volume não estava tão alto, mas estava aqui, predominante vermelho, dando uma intenção de venda. Aí, você fez uma venda por aqui e pegou todo esse movimento. Enquanto o volume estava vermelho, né? E, ó, comparado com esse pico aqui das 11 da manhã, aqui, às 6 da manhã, não estava tão alto. Aqui, era 5 da manhã, né? Então, mas comparando com o horário da meia-noite, o volume estava bom. Então, no caso do Euro SD, ó, a partir das 3 da manhã, quando abre aqui, né, o mercado europeu, você pode operar aqui, né, que tem movimento bom. Então, aqui, ó, o volume estava numa média boa, né, predominante vermelho. Então, enquanto ele estava vermelho aqui, ó, eu fui esticando essa operação para pegar o máximo desse movimento aqui, ok? Né? Mas aqui, ó, então você percebe que, ó, foi até legal eu comentar isso aqui, ó, como, por exemplo, o Euro SD, né, olha aqui, das 6 da tarde até as 7, ninguém operando, até as 9, baixo o volume, a partir das 9, abre o mercado japonês, começa a melhorar um pouco, mas o movimento bom de operar o Euro, o Euro SD, é a partir das 3 da manhã, quando abre o mercado, quando abre o mercado europeu, né? Aí, ó, das 3 da manhã até as 10 da manhã, fica bom, numa média boa, e aí, pelas 10 da manhã, ele dá uma, ele dá o pico do dia, porque é nesse horário que abre o mercado americano, né, então aqui você tem aqui, né, o mercado brasileiro de ações abriu às 10, o mercado americano abriu às 10 e meia, então é nesse horário que você tem um movimento forte aqui, né, de volume aqui, então, é nesse horário que eu vou operar, que eu vou pegar as taxas mais baixas, e que eu pego movimentos mais amplos, tá? Então, é o melhor horário de operar, e aí, né, a tarde da 1 até as 4, ele manteve aqui um pouquinho mais baixo que de manhã, aqui na madrugada aqui, e a partir das 4 e meia da tarde, o preço já despenca, porque daí, entra naquele horário das 6 da tarde até as 8, que daí o movimento é bem baixo, ok? Então, o volume te ajuda bastante nessa informação, de ver o volume financeiro naquele momento, para eu poder operar, e também para confirmar as entradas, se tem grana, se tem, sem tensão está ao seu favor, vamos operar, vamos entrar na operação, ok? O indicador Pivot Point, é um indicador que ajuda bastante para ver o que? Suporte e resistência, tá? Então, o que é o Pivot? Vamos entender o Pivot, tá? Ele pega dados do dia anterior, ele pega a abertura de ontem, o fechamento de ontem, a máxima e mínima, soma e divide por 4, o resultado, ele gera uma linha de pivô, então, para o dia de hoje, eu tenho uma linha de pivô traçada, certo? E a partir dessa linha de pivô, ele traça 3 resistências para cima, 3 tetos e 3 suportes, então, ele projeta 7 linhas no meu gráfico, e por que isso funciona? Porque ele usa os níveis de Fibonacci, para traçar essas 3 linhas de cima, 3 linhas de baixo, a partir do pivô, por isso que o pivô é uma ferramenta muito utilizada pelo trader, né? Ela te dá pontos importantes de suporte resistência. Vamos dar uma olhada no gráfico. Olha aqui, vamos colocar então o nosso pivô. Então, aqui no botão FX, vamos digitar aqui, pivô, já está aqui, pivô, pontos de pivô, pontos de pivô, tá? E aqui, eu tenho baseado em clássico, em wood, em Fibonacci, tem vários aqui, eu uso Fibonacci, que eu acho, que eu adoro Fibonacci, ok? E aqui, eu tenho, eu posso escolher a minha linha do pivô, vou deixar na cor azul, espessura 2, e aqui eu tenho as 3 linhas, 3 resistência, cada linha pode ser suporte resistência, né? R1, R1, S3 que dê suporte resistência, então ele traça 3 linhas para cima, e 3 linhas para baixo. E aqui, eu posso até escolher uma cor diferente, se eu quiser, ok? vou deixar na cor laranja mesmo, espessura 1, para ficar, para não ficar tão, é, tão polido meu gráfico, tá? E vou clicar aqui em aplicar, ó, pronto, né, ó, eu vou tirar aqui o volume um pouquinho, para não atrapalhar, para a gente ter mais espaço, para ver o gráfico, tá? Então é o seguinte, ó, vamos diminuir aqui, ó, ó, esse, esse aqui, ó, deixa eu pegar o dia de, esse, ó, deixa eu pegar aqui os dias aqui, ó, esse aqui é o dia de hoje, né? Então aqui, ó, para o dia de hoje, ele já projetou a linha do pivô, baseada no movimento de ontem, ó, abertura, fechamento, máxima e mínima, né? Ele gerou essa linha de pivô, e a partir do pivô, ele gerou aqui, ó, três linhas para cima, três linhas para baixo, usando as proporções de fibonacci, tá? Então, ó, você percebe aqui, olha como ele funciona bem, hoje aqui, ó, às quatro da manhã, ele foi testar, o primeiro, a primeira resistência lá, veio testar aqui, o pivô, tentou romper, rompeu o pivô, né? Aquele chão virou teto, e agora, ele veio e já rompeu aqui, ó, não quis nem saber aqui, mas olha, olha o tamanho do queno de força também, né? Então, é para romper essas regiões, queno de força, nesse caso, aqui ele fez um baita, ó, um baita queno, ó, esse é um marubozoo, né? Olha o tamanho em comparação com os outros quendos, é um marubozoo, um queno de força, Então, para romper uma região, ele não quis nem saber, passou reto, se fosse um queno, é que é trefe, pode ser que ele não teria força de romper, ok? Vamos dar uma olhada aqui, em outros dias aqui, ó, esse foi dia de ontem, dia de ontem, ó, ele abriu aqui, ó, então, para cada dia ele tem as suas linhas traçadas, a partir do dia de ontem, e para quem opera suporte, você sabe que a abertura de ontem é importante, o fechamento de ontem é importante, máximas e mínimas de ontem, são informações que uso para hoje, né? Então, por isso que o pivô funciona tão bem, então aqui, de manhã, ele já veio testar aqui, a primeira resistência, testou pela segunda vez, rompeu, fez um queno de força, rompeu, foi, foi para onde? Lá na segunda, segunda resistência, bateu, 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 rompeu, deixa eu dar um zoom aqui, né? Aí veio, segurou de novo lá, tentou voltar, não conseguiu duas vezes, fez um rompimento falso, e aí tentou romper de novo aqui a terceira, tomou fôlego, e aí foi embora, e o movimento de ontem foi gigantesco, né? Vamos dar uma olhada nesse outro dia aqui, nesse dia que ele funcionou melhor, ele ficou preso, ficou preso entre o pivô, e a primeira região, depois veio aqui para a segunda, ficou lá, tá vendo? Olha como ele funciona bem, né? E se eu sei que essas linhas, né? Por que que eu uso então o pivô? Como suporte resistência, né? O que que é suporte resistência? Resistência ao teto, suporte ao chão, são linhas que o preço tem dificuldade de romper, e se eu sei disso, é onde eu vou colocar minhas compras e vendas, por exemplo, depois de uma subida aqui, se eu, ó, lembra que eu comprei, que eu comprei nesse cruzamento aqui, ó, eu tinha comprado aqui, né? Olha como fica mais fácil, eu comprei aqui, aonde que eu vou sair? Eu vou sair aqui, 47 pips, tá excelente, em uma hora e vinte, não preciso querer almejar um momento maior, aqui tá mais que bom, eu saio aqui, ou eu tô operando com, né? é, é, saio parcial, né? Posso sair parcial também, ok? Então aqui, comprei aqui, saio aqui, tô feliz da vida, né? É, é de novo aqui, ó, cruzou aqui, vendi aqui, eu posso sair aqui também, eu podia ter, neste caso, operação aqui, ó, é como nesse caso aqui, cruzou, venda aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, deixa eu aumentar aqui, pra ficar maior aqui, cruzou, venda, fiz uma venda aqui, podia ter saído curtinho aqui, na pivô, ou deixei programado, e sempre coloco um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes da região de suporte aqui, peguei de novo 48 pips, então, eu posso dar como entradas e saídas, ou se não, preço vem caindo aqui, ó, eu não vendi aqui, eu perdi essa venda, mas tô vendo essa linha de pivô, eu posso arriscar uma operação de, de pullback, eu deixo programado uma compra aqui, deixo programado uma comprinha aqui, o preço bate, aciona a minha compra, e eu pego essa subida aqui de novo, né? Ou, deixei programado uma venda, ele pegou, acionou minha venda, e peguei toda essa volta, posso usar como entradas e saídas, e pra, e pra trabalhar como região de, ó, vamos dar uma olhada aqui, mais aqui, ó, você vê como ela funciona bem, em vários dias aqui, ela tem ajudado bastante, né, a gente aqui, pra regiões de suporte e resistência, e por que que funciona? Porque muita gente usa o pivô, tá? É, muita gente usa essa ferramenta, e se muita gente usa, ela acaba funcionando, funcionando melhor, olha aqui, ela rompeu, agora ela vai tentar voltar, vai ter dificuldade de voltar, pra voltar, se fazer um candle verde gigantesco, vai romper, mas se não, vai ter dificuldade de romper aqui, pra voltar aqui agora, porque agora ele tá nesse andar de baixo aqui agora, ok? Oscilador estocástico, o indicador estocástico é muito parecido com o IFR, ferramenta, né, e também lembra um pouquinho o MACD, tá? O que que essas ferramentas me mostram? Regiões de exaustão, né, sobrecomprado, e região de exaustão sobrevendido, quer dizer, o preço já subiu demais, vai começar a cair, o preço já caiu demais, vai começar a subir, excelente ferramenta, que te ajuda a mostrar aqui, o preço pode reverter, ok? E te ajuda a esticar a operação, vamos direto pro gráfico ver essa ferramenta, vamos colocar o estocástico agora, então aqui no botão FX, eu vou colocar aqui, estocástico, já apareceu SO, oscilador estocástico, tá? Aqui, eu também vou usar no padrão, tá? 3, 3, certo? Ele trabalha com duas linhas, a linha principal e a linha de sinal, a linha principal eu vou deixar na cor azul, e a sinal eu vou deixar na cor vermelha, ok? Vamos dar um ok aqui, aplicar, então assim, como que funciona o indicador estocástico? É esse indicador aqui, fora do gráfico, tá? Então ele trabalha com essas duas linhas, azul e vermelho, ok? E aqui, ele trabalha de 0 a 100, eu vou traçar manualmente uma linha aqui, pra facilitar, eu vou pegar esta ferramenta de linha, a linha horizontal, e vou traçar uma linha aqui no 80, no 80, vou deixar essa linha aqui, ó, no 80, né? Vou deixar na cor, na cor vermelha, ok? Vou traçar uma outra linha aqui, ó, na região do 20, e essa aqui, eu vou deixar, já ficou certinho, eu vou deixar na cor azul, e vou traçar uma terceira linha, aqui na região do 50, importante, região do 50 também, só ajustar aqui pro 50, fica mais fácil ajustar por aqui, né? Se quiser deixar pontilhado, pode deixar também, essa eu vou deixar na cor cinza, né? Pra não chamar tanta atenção, ó, deixei pontilhadinha ali na 50, tá? Qual a informação que eu tô tendo aqui, ó, né? Olha aqui, ó, quando o estocástico, né, estiver acima da região do 80, quer dizer o quê? Estou numa região sobrecomprada, quer dizer, o preço já subiu demais, está cansado, deve começar a cair, e se o preço estiver numa região aqui, ó, vamos pegar aqui, numa região abaixo do 20, está numa região sobrevendida, quer dizer, já caiu demais, deve começar a subir, tá? Então, ele me ajuda bastante, por exemplo, aqui, né? Ele já estava numa região sobrecomprada, ok? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu aumentar bem aqui o estocástico, então, e dar um zoom aqui também, né? olha aqui, ó, então, ó, nesse momento o preço estava aqui, ó, numa região sobrecomprada, quer dizer, já subiu, você percebe que houve o cruzamento do estocástico aqui, né? Já indicando que o preço devia começar a cair, e aqui depois teve o meu cruzamento, né? Nesse caso, 921, então, aqui, ó, eu poderia pegar uma venda aqui, ó, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, né? podia ter feito uma venda aqui, mais ou menos por aqui, tá? O meu stop estaria aqui acima desse quendo, e o meu alvo aqui, ó, eu iria esticar a operação aqui, vamos pegar aqui, tá? Então, é o seguinte, ó, digamos que eu coloquei aqui, conforme o estocástico me mostra que o preço tem condição de cair aqui, eu vou esticando essa operação, para tentar arrancar o máximo aqui, ó, nesse momento aqui, ó, ele chegou aqui já, né? Chegou aqui numa região de sobrevendido, aqui eu fico alerta já, porque o preço pode reverter a qualquer momento, ok? Nesse caso, ele demorou muito, vamos pegar um exemplo melhor aqui, tá? Aqui também, ó, aqui também já houve o cruzamento, então, houve o cruzamento aqui indicando uma subida, né? E aí, eu vou esticando essa operação aqui, ó, daí, quando ele chegou nessa região do sobrecomprado, o preço continuou subindo aqui, eu fico alerta aqui, né? Aqui essa subida ficou melhor, essa caída ficou melhor aqui, né? Mostra mais, mais perfeitamente o movimento aqui, ok? Então, eu vou usando aqui, ó, o estocástico, pra me ajudar nessas, é, pra ajudar até na, mostrar uma região de exaustão, que o preço já subiu demais, né? E pra mostrar também regiões que eu posso esticar essa operação, deixa eu pegar aqui um, ó, vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó, o preço estava numa região sobrecomprado, quer dizer, não estava tanto aqui, ele já tinha cruzado, descruzado várias vezes aqui nesse movimento, né? Mas já indicava uma possível queda, tá? Aí, ó, quando as médias se cruzaram aqui, ó, né? Se cruzaram e teve o quendo de força, eu podia ter vendido aqui e pego essa queda aqui, ó. E aqui eu percebo aqui, ó, enquanto o MACD, né? Perdão, o estocástico aqui, ó, tem uma regra que eu posso até contar assim, ó, cruzou o estocástico, passou da região do 80, me confirma também essa entrada de venda aqui pra pegar essa volta, né? Pra pegar essa queda. Enquanto o estocástico também está caindo aqui, ó, eu vou esticando a operação. Começou a ficar numa região sobrevendida aqui embaixo, já fico atento que o preço pode reverter a qualquer momento, ok? Então eu já fico sabendo que o preço já caiu demais nesse movimento, que ele deve começar a subir, tá? Então eu fico aqui, né? E tento puxar essa operação o máximo possível, ok? nesse movimento também, ó, de cruzamento de alta, ele não chegou a ficar numa região aqui embaixo, porque ele já vinha testando lá embaixo, né? Mas mesmo assim, ó, comprei aqui e peguei, fui pegando esse movimento aqui, ó, e fui subindo aqui, aí quando chegou nessa região aqui, ó, sobrecomprado, já fico alerta aqui, eu podia ter saído aqui, ou nesse caso, deu pra puxar até aqui, porque ali a gente tinha aquela ferramenta do Pivot Point me ajudando aqui. Enquanto as médias estavam subindo também, estavam dando indicação de alta, né? Elas não tinham se cruzado ainda, eu podia ter esticado essa operação aqui, tá? Então o estocástico é um indicador que eu tenho usado bastante, tá? E quando eu opero o setup 9.1 do Larry Williams, ele ajuda muito nesses rompimentos de média móvel, ok? Dá uma olhada aqui, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, o setup 9.1 do Larry Williams, pro mercado Forex também, com a média 9 e o estocástico. Show de bola, ok? VWAP, o indicador VWAP, pra quem me acompanha, sabe que é um indicador que eu adoro usar. VWAP é a sigla de média móvel, ponderada por volume financeiro, então é a média do dia, ele faz uma média do dia, né? E ponderada por volume financeiro, então ele mistura movimentação do preço com grana. Perfeita informação, preciso saber, tá? Então, a VWAP vai me dar várias informações, entre elas, a mais importante que eu acho, é a localização de onde eu estou, né? Então, se eu estou próximo da VWAP, me mostra que estou na média do preço, né? E se eu me afasto da VWAP, pra cima, quer dizer que, de novo, exaustão, já subiu demais, que o preço deve cair. Ou, se o preço se afastar pra baixo da VWAP, quer dizer que o preço já está numa exaustão de baixa, quer dizer, já caiu demais, deve subir. Então, além de mostrar a localização, me mostra também pontos importantes de exaustão, certo? Vamos dar uma olhada, então, lá na plataforma. Eu dei uma limpada agora, pra você ver bem a VWAP funcionando, ok? Então, é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, botão FX, eu vou colocar aqui, VWAP, VWAP, indicador VWAP. E aqui, eu posso deixar ela aqui, como seção, eu quero deixá-la de área padrão. Então, deixando aqui em seção, ela fica com a média padrão. Vou deixar na cor branca, pra ficar bem destacada aqui, espessura. Vou deixar uma espessura 3, pra ficar bem grossa aqui, ok? Aplicar. Pronto. Deixa eu pegar o dia de hoje aqui, né? Deixa eu pegar o dia de hoje aqui, ó. Esse é o dia, vamos pegar o dia de hoje aqui, pra ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó, o dia de hoje, né? O que que eu tava mostrando aqui, ó, que o preço está se afastando muito da VWAP. Né? Ó, 77 pips, quer dizer, já se afastou demais, mas ele se afasta geralmente 50 pips aqui, no caso do EURSD, tá? Então, quer dizer que o quê? Que já se afastou demais. Então, qual que é a leitura aqui, que eu tenho, que o preço deve começar a retrair aqui, tá? Porque já se afastou demais da VWAP. Quando o preço está aqui, ó, grudado na VWAP, o preço está na média do dia. Nesse momento, o preço está muito abaixo da média do dia, tá? Vamos pegar o outro dia aqui, ó. É que ontem também o preço fez uma tendência muito forte, tá? E não tem força de voltar para a média aqui, ó. Tá? Porque a VWAP é uma média móvel, só que é a média do dia, né? Então, aqui, ó, mas vamos pegar aqui nessa parte da madrugada, ele se afastou aqui da VWAP, ó, 40 pips, e acabou voltando para a VWAP. Então, o preço se afasta e volta. Nesse dia de tendências fortes, ele, ele, né, não voltou. Mas vamos pegar um dia normal aqui, ó. Esse seria um dia normal. Então, vamos pegar esse dia aqui, certo? Então, aqui, ó, durante a madrugada... Deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui, né? Então, vamos pegar primeiro esse dia aqui, ó. Então, você percebe aqui, ó, que o preço se afastou da VWAP, aqui, ó, lá pelas 4 da manhã, ele se afastou um pouquinho, 22 pontos e voltou. Depois, lá pelas, aqui pelas 6 da manhã, ó, ele se afastou aqui, 50 pips, né? Tentou voltar, não conseguiu, e aí, só foi voltar aqui, em gap ainda, com notícia aqui, né? Mas voltou. depois aqui, ó, ao meio-dia, ele se afastou de novo, né? 50 pips e voltou. Então, essa região aqui, ó, e essas regiões que ele estava aqui embaixo, são regiões de exaustão. No EURSD, a distância aqui é 50 pips, né? De média, tá, pessoal? Né? Então, quando ele chegar aqui, você sabe que o preço já se afastou demais, que ele deve começar a voltar para a média. Então, eu posso fazer a operação, o bom filho volta, é, o bom filho volta a casa, né? Onde eu, se o preço se afastar demais aqui, aí, eu pego e pego essa, tento pegar essa volta. Então, para mim, o que a VWAP me ajuda bastante, tá? O que eu estava falando para vocês ali, né? Então, quando o preço está aqui, ó, próximo da VWAP, eu sei que está na média do dia o preço, né? Então, se o preço está por aqui, eu sei que o preço ainda pode subir 50 pips para cima, ou 50 pips para baixo. Quando o preço está aqui, já afastado da VWAP, 50 pips, me indica o quê? Que a localização do preço está muito caro, o dia hoje, está muito caro, que o preço deve começar a cair, né? Então, a ideia, quando o preço está aqui em cima, é começar a apostar em venda para pegar essa volta. Mesma coisa aqui embaixo. Quando o preço já se afastou para baixo da VWAP, 50 pips, é um indicador que o preço já caiu demais, que ele deve começar a subir, tirando dias de notícias relevantes, que o preço pode fazer movimentos fortes, como a gente viu no exemplo anterior, que ele só subiu ou só caiu, tá? Aqui, chegando no final do dia, já pode ser que ele não tenha força de voltar, ok? Então, nesse melhor horário que é para operar, que é das 7 da manhã aqui até o meio dia, até as 2 da tarde, que é o horário que eu pego horário da Europa, horário dos Estados Unidos, é onde o preço faz movimentos mais clássicos. Olha aqui, de novo aqui, eu tenho aqui, na madrugada, ele se afastou aqui, nas 5 da manhã, ele se afastou aqui, 36 pips, já estava na região de exaustão, e voltou para ver o app. Aí, naquele horário bom de operar aqui, ele se afastou, apesar que teve notícia aqui também, mas olha aqui, ele se afastou aqui, 50, 60 pips, mas teve notícia, caiu até 60, aqui, aqui caiu também, nessa faixa de 55 pips, e aí voltou para ver o app. Ok? Então, quando o preço estava aqui embaixo, eu já sei que está em uma região sobrevendida, quer dizer, o preço já caiu demais, então a ideia aqui é começar a apostar em compra, e mesma coisa, quando o preço está para cima, é apostar em venda, porque o preço já subiu demais. E quando o preço está aqui no meio, quando está no meio lateralizado, o que me indica? Que eu estou na média do dia, que ele ainda pode subir conforme o movimento, 50 pips para cima ou para baixo, e para cada ativo tem a sua distância. Vou pegar mais um exemplo, só para finalizar aqui a explicação, que a VWAP é uma firma que eu gosto bastante. Então, nesse dia também aqui, notícia, preço disparou, aqui também, ficou lá em notícia, foi esses dias aí, que o preço correu bastante. Mas em dias normais aqui, em dias normais, o preço faz movimentos mais clássicos, naquele horário aqui, das 6 da manhã até as 2 da tarde, olha aqui, deixa eu dar um zoom aqui, olha aqui, o preço se afastou, 40 pips, se afastou para baixo, 44 pips, se afastou para cima, 34, se afastou um pouquinho menos, é daquela, você vai perceber o range conforme a volatilidade. Então, quando o preço está nessa região, quando está aqui no meio o preço, eu sei que o preço está na média do dia, ele pode só, eu podia, então aqui eu posso tanto comprar como vender, que o preço pode subir ou descer. Subiu aqui, chegou aqui nessa região, já ficou lá, 44, 50, 55, quer dizer, já subiu demais, vai voltar, eu posso apostar em venda para pegar essa volta. Afastou de novo, região, já subiu demais, deve voltar de novo, vou apostar em venda, pegar essa volta. Caiu, caiu muito, caiu quantos pontos aqui? E fez um ombro, cabeça, ombro lindo aqui, fez um M, depois fez ombro, cabeça, ombro aqui. Mas olha aqui, 44 pips, caiu demais, vou apostar em Q, em compra, e tentar pegar essa volta. Então, é assim que eu uso a VWAP, uma ferramenta que me ajuda muito no dia a dia. Ok? E aí, trader, gostou dessa aula? Ficou bem completa? Então, esses são os 5 indicadores principais que eu tenho usado no mercado, Forex. E o sistema é meio cíclico, tem mês que eu prefiro usar o MACD, tem mês que eu prefiro usar o estocástico, aí eu começo a usar o IFR, que eu uso bem menos, mas para tempos maiores eu gosto de usar o IFR. Então, para cada ciclo que eu estou passando, eu vou mudando. Mas assim, médias móveis, volume financeiro, ajuda muito, para ver principalmente volume, daquele momento que eu estou operando, para ver se tem grana rolando. Em relação ao suporte e resistência, às vezes eu uso o pivô, às vezes eu traço um Fibonacci do dia, tem aqui nos cards, as aulas completas de suporte e resistência, tem outras técnicas legais, suporte e resistência automática, que eu uso também, que ajuda muito. Mas o pivô, baita ferramenta. O que mais que eu tenho aqui? A VWAP, sempre, já estou solicitando, já solicitei para a X-Sation 5, incluir a VWAP Bands, que ajuda muito. Visualmente, fica mais fácil operar também. Então, estou colocando uma série de melhorias ali, para melhorar os indicadores ali. Ok, pessoal? Então, pratica bastante, assista também a aula de 5 indicadores, para o mercado B3. A aula ficou um pouquinho longa, mas acho que vale a pena assistir, uma, duas, três, quatro vezes. E se você é novo aqui, eu já convido você, para se inscrever no canal, e dar aquele baita joinha, no vídeo, dar aquela curtida, para ajudar o canal, e o YouTube espalhar esse vídeo aqui. E ative o sininho, para não perder em todos os dias, vídeos de Morning Call, vídeos de conteúdos, vídeos de análise de trade. Ative o sininho, para não perder essas aulas. Certo? E compartilhe esse vídeo com seu amigo, e deixe nos comentários, o que você achou desses indicadores, e quais indicadores você usa no dia a dia. Coloca no comentário, vamos conversar. Ok? Um grande abraço a todos, e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.